Lojas movimentadas e os consumidores aproveitando o equilíbrio dos preços de bens de consumo. Olha, tô achando bom, Timamete. As coisas dão uma melhorada, né, pro pobre, principalmente que tá trabalhando agora, né? Tá um preço bom. A gente tá conseguindo comprar. O preço é tudo, né? Preço bom segura o cliente, né? Bem mais estável o preço. O preço ainda continua, por enquanto, né? Ainda tá estável, ainda dá pra remexer ali, fazer alguma coisinha e comprar aquilo que é necessário. E essa estabilidade dos preços resulta em inflação mensal baixa. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo fechou em 0,32% em fevereiro. Segundo o IBGE, o menor índice desde o ano 2000. Um percentual que interfere de maneira positiva na taxa de juros Selic. E representa uma luz no fim do túnel para o bolso do brasileiro. Sempre que a inflação reduz, a tendência é que essa taxa Selic seja também reduzida. E a gente tem uma expectativa positiva de chegar até o final do ano com uma taxa próxima de 6% ao ano. Isso refletiria, como eu disse agora há pouco, na indústria através da aquisição de bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, estrutura para a indústria produzir. Consequentemente, ela gera emprego. E se a indústria gera emprego, ela gera renda. Ela gerando renda, a sociedade passa a consumir de uma forma mais tranquila. Ou seja, eu consigo, com o meu salário, adquirir bens de consumo, como vestimento, calçados, alimento, até bens da linha branca, máquina de lavar, freezer, geladeira. Esse tipo de bem passa a ser mais acessível para a população que trabalha de fato. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.